Olá, seja bem-vindo ao programa PoderCast, que tem impactado muitas vidas, tem tocado, tem muito testemunho de cura, de avivamento, de batismo com o Espírito Santo, de ativação, e com certeza esse daqui também vai tocar, porque nós vamos falar do sobrenatural. Se prepare aí, que vai ser muito forte, em nome de Jesus. Estamos aqui, missionária Sheila, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, cumprimento a todos aí com a paz do Senhor, e eu estou muito feliz pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui, participando de um podcast, muito chique, né gente? Mas estamos aí, né? Glória a Deus. A irmã Sheila, missionária, é a irmã do pastor Dani, que está aqui no estúdio também, e do pastor Denis, eles participaram do nosso podcast aqui, agora não lembro o número, é tanto. Agora eles participaram, mas foi uma bênção esse programa, eles contando o testemunho deles, eles são pastores lá da igreja no braço do pai, em Ribeirão Pires, e também a missionária Sheila está ali com eles ajudando. Então, se você não assistiu esse programa, assiste, que tem muito testemunho e muito forte. Missionária, os dois participaram, falaram que vocês vieram de um lar cristão, mas só que quando você era criança, você teve uma experiência sobrenatural. Sim. Como foi? Olha, eu, como você falou, né, vim de um lar cristão, e quando eu estava beirando assim uns 10 anos, né, eu fui criada na Assembleia de Deus, e a gente estava passando para aquele mover na igreja, e assim, não fui ensinada assim nada, você falou, ai, teve alguma coisa assim que você foi ensinada sobre essas experiências, arrebatamento, não, não sabia de nada, simplesmente, a minha experiência foi num quarto, né, no meu quarto, com 10 anos eu tinha ainda aquele, sabe, toca CD, na época bem antigo, e eu entrei no meu quarto, ai eu colocava aquela música de fogo, que eu não vou lembrar, da Assembleia, sabe, bem do reteté, ai eu coloquei assim, apaguei a luz, e eu tinha aquela sede, sabe, aquela vontade de buscar a presença de Deus, era uma sede, e eu lembro que eu fechava os olhos, deitava, era uma criança, né, deitava na minha cama, colocava aquele louvor, e a sede era tanta que eu falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, porque eu via na minha igreja as crianças sendo batizadas, a gente estava vivendo naquela fase de avivamento, né, sobrenatural na igreja, eu falei, Senhor, eu quero muito ser batizada, então eu falava, Senhor, me batiza, me batiza, com fogo, com línguas, e lá eu fui batizada, no meu quarto, com 10 anos, ouvindo aquele louvor, então foi uma experiência, assim, muito legal, essa foi uma das experiências, agora, no meu quarto, além do batismo com fogo, eu acho que com, nessas experiências, eu tinha essa rotina de ir para o meu quarto, colocar o louvor, apagava a luz, e ficava lá falando em línguas, aí chorava, sentia a presença de Deus, e aí, uma certa vez, eu estava lá orando, e eu vi uma luz entrando no meu quarto, eu ainda era criança, não sabia o que que era, eu falei, meu Deus, o que é essa luz? E aí, eu ficava fazendo várias luzinhas, assim, sabe, algo branco, clarão, e vinha, assim, no meu quarto, aí, eu levantava, e acendia a luz, aí, quando eu acendia a luz, não via mais, apagava a luz, eu via, sabe, ficava apagando e acendia, apagando e acendia, sem entender nada, e ali, a presença de Deus via, eu chorava, falava em línguas, e depois, essa luz começou a vir como os anjos mesmo, depois que eu fui entender, que eram os anjos que entravam no meu quarto, e depois foram várias luzes, isso no momento que eu estava orando, e quando eu ia dormir, que eu orava, eu simplesmente só orava, assim, agradecendo a Deus, né, aí, os anjos vinham de novo, aí, eles só vinham, assim, como aquele reflexo, sabe, assim, de luz, e aí, eu não tinha medo, que eu era criança, eu falava, meu Deus, o que que é isso? Se eu acendia a luz, parece que eu não via, aí, eu apagava a luz e ficava vindo, sabe, aquelas luzes, e, aos poucos, foi aparecer uma forma mesmo, como se fosse de um homem, assim, sabe, mas não conseguia ver, então, essa foi a experiência que eu tive, quando criança, no meu quarto. E quando você chegou a falar isso para os seus irmãos, os irmãos, os pastores, que hoje são pastores, era, quanto é a diferença de você para eles? Ai, tem uma diferença... Pastor Dani, você sabe a diferença, nós dois? Dez anos, cinco... Onze anos. Onze anos. Onze anos. Então, eles já eram, já, com vinte anos, vinte e poucos anos, aí, você fala isso para os irmãos e para os seus pais, você chegou a falar? Não, então, eu estava vivendo isso, meu pai e minha mãe eram da Assembleia, mas, para você ver, eu nunca, assim, meu pai era um homem, assim, muito ocupado, trabalhava, também trabalhava muito na igreja, também, meu pai era o obreiro, o diácono na igreja nessa época, mas eu lembro que eu vivia essa experiência no meu quarto sozinha, e depois com... não falava muito para eles o que estava acontecendo. E aí, depois, com o passar do tempo, eu acho que foi na fase que o Pastor Dani também estava indo para a igreja, junto com o Pastor Denis, e aí, a gente começou a fazer isso à noite. Quando ele chegava da faculdade, a gente falava, Sheila, vamos orar? Aí, a gente sempre... continuadamente, todos os dias, assim, a nossa rotina era orar. Aí, o dia que aconteceu mesmo a experiência do arrebatamento, foi assim, a gente tinha essa rotina de orar todos os dias à noite para buscar a presença de Deus. Então, a gente orava, sentia a presença de Deus, se alegrava, e aí ficou constante. Aí, eu comecei a falar, porque eu comecei a ver os anjos. E aí, eu falava, nossa, tem anjos aqui. Aí, eu falava, nossa, tem luz. Aí, ficou uma coisa, assim, que deu ver, sabe? Criança com o olho aberto, e viu os anjos, aquelas luzes que vinham. E eu lembro que teve uma fase que, não sei se o Pastor Dani vai lembrar agora, mas que eu falava, ah, estou dançando com os anjos. Aí, pegava na mão e ficava lá. E num sobrenatural. Se alguém visse, ia falar, nossa, que doida, né? Se fosse no tempo de hoje, né? Mas, eu vivi essa experiência. Então, era uma coisa que sempre acontecia. Mas, como foi o arrebatamento? Você falou de arrebatamento? Ah, sim. Aí, tudo começou, que a minha visão foi aberta. Foi quando eu pedi o batismo com o Espírito Santo. Aí, tinha essa rotina de orar. E os anjos, primeiro, começou a ir no meu quarto. Então, foi uma coisa assim. E a experiência do arrebatamento, eu lembro que a gente estava no quarto do meu irmão, do Pastor Dani. E aí, estava o Pastor Denis, estava a minha outra irmã. E tinham jovens da igreja. Então, era uma coisa tão gostosa, assim, nesse tempo, que a gente costumava ir em vigília, no monte. E meu pai e minha mãe não entendiam nada. Porque eles ficavam, vai dormir vocês, que já era... A gente se reunia meia-noite, uma hora da manhã. E eu lembro que, nesse dia, a gente se reuniu para orar, normal. E eu, no sobrenatural, já via os anjos, assim, orando, sentindo a presença de Deus. E já começava a ver os anjos, normal. E aí, eu lembro que, nesse dia, eles falam, né? Contam que aí eu caí, uma criança, né? Caiu. E eles falam que o meu corpo ficava, assim, gelado, assim. Minha mão gelada, meu pé gelado, ficava roxo. E o meu corpo, né? De uma criança, ficava pesado, né? Você vê que é uma coisa, assim, diferente. É um peso diferente. Eu ficava pesada. Eles viam eu caindo, assim, o pé roxo e frio, assim. E aí, essa primeira experiência que eu tive, eu lembro que eu fechei os meus olhos. E, quando eu já abri, eu já vi um portal muito grande. Como se fosse um... Como se tem, assim, um lugar com um portal enorme, com os portões de ouro, assim. Aí, eu lembro que eu entrei e o anjo, naturalmente, os anjos que vinham no meu quarto, pegavam na minha mão. E falavam, vamos passear. E aí, eu ia passeando pelo céu, vendo as coisas. Eu lembro de ver criança. De ver, tipo, uma cidade, assim. Uma coisa, assim, muito sobrenatural. E aí, a minha visão foi aberta aí. É a primeira vez, né? Que eu fui arrebatada. Eu lembro que foi isso. E, depois, eles me contam que eles tentavam orar por mim. Pegavam na minha mão. E minha mão gelada. Tudo. Às vezes, eles oravam para eu voltar, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E, assim, o importante, focar é que sempre eu era arrebatada, mas sempre trazia uma mensagem, né? Do céu para eles. Então, por isso que eu falei. Tem coisas que o pastor Dani vai lembrar. Porque, às vezes, eu estava lá. E aí, eles perguntavam o que estava acontecendo. E eu trazia a mensagem. O que... Tipo, trazendo uma direção, né? Para aquele momento que a gente estava vivendo. Mas, ele perguntava você no estado de arrebatamento ou quando você voltava? Não, quando eu estava no estado de arrebatamento. E você já falava a mensagem. E eu já falava naturalmente. Eu estava arrebatada e depois... Mas você escutava eles? Não, não escutava. Eu não lembro. Assim, porque eu estava vendo tudo lá. Eu lembro que eu respondia tudo o que eles perguntavam. Por isso que eu falei, ah, o pastor Dani é interessante responder. Porque tem bastante experiência, né, pastor? Que eu estava lá, eles faziam a pergunta e eu respondia. E depois eles perguntavam, você lembra? Não, eu estava vendo isso, isso, aquilo. Eu estava contando, assim, as coisas do céu. Então, acho que... Não sei se é por eu ser criança, porque depois eu vou te contar a experiência de criança e de agora. Então, eu não sei se tinha coisas que ele perguntava, não sei se não era para eu saber, não sei. Mas eram direções que eu falava e que eu não lembrava depois. É, algo sobrenatural, que não era nem algo que saía da sua mente, era algo do espírito. e interessante aí, eu, se eu ver a pessoa fria, ficando roxa, criança, ela estava morrendo. Ela estava morrendo. Mas só que algo interessante, você chegou e depois, quando você voltou, você falou, eu vi isso, vi aquilo. Isso. E aí todo mundo acreditou. Sim, porque eles me chamavam, me cutucavam, e a gente fica com o corpo, que nem eu te falei, não é assim, a pessoa caiu, você fica, você não consegue voltar. Seu corpo fica, eles falam, que o corpo fica pesado, que uma criança é leve. Então, ou quando eu caí, ou quando eles já sabiam que eu ia cair depois que começou a acontecer, eles já me seguravam, falavam que o peso do corpo cair e não se machucar, porque eu nunca me machuquei, né? Você vê como é uma coisa assim de Deus. E também esse peso ficava roxo, ficava fria, ficava bem gelada. E não atendia nenhum dos movimentos. E tinha vezes, eu dormia, porque a gente fala que para Deus tem aquela diferença assim de tempo, Que às vezes para mim era meia hora, passou duas, três horas. E também já aconteceu deles orarem para eu voltar e eu não voltar, de passar a madrugada inteira e eu voltar de manhã. Só que aí eu acordava de manhã, lembrava que estava no céu, não tinha aquela coisa de cansar, só ir não dormir porque a gente estava orando, não. Então já aconteceu de eu ficar arrebatada e acordar no outro dia. E assim, e vem das coisas do céu. E você falando isso para o seu pai que é da Assembleia, não se... Então, eu lembro que na época eu não contava essas coisas. Não contava? Eu acho que porque meu pai era aquela coisa de Assembleia. É. E assim, ele era diácono na igreja e tudo mais, depois ele foi diácono, depois ele foi... Na Assembleia, eles falam que é segundo dirigente, né? Então eu lembro que eu não compartilhava. Meu pai foi aquele homem que sempre me levou para a igreja, escola dominical, para os cultos, então eu sempre estava ativa. Mas essa parte eu tinha essa experiência sozinha comigo no quarto. Eu gostava de ter essa experiência sozinha. Então eu compartilhava mais com meus irmãos que meu pai e minha mãe iam dormir cedo. E a gente sempre deixava... Eles iam dormir tipo 10 horas. Meu irmão chegava da faculdade, meia-noite, então a gente deixava para fazer esse horário. Ou com os jovens de sábado, por exemplo. A gente ia no culto e a gente sempre marcava esse horário. Meu pai e minha mãe iam dormir. O que vocês vão fazer? Nós vamos orar. Aí lia a Bíblia, cantava louvor, orava. Então... E sempre, quando você começou já a ter frequente o arrebatamento na fase quando era criança. Era sempre para o mesmo lugar? Olha, eu ia para os mesmos lugares, só que depois começou a ter objetivos, que tem muitas coisas para lembrar, mas eu ia em algumas salas... Você tem que escrever um livro. É, para não esquecer. Mas eu lembro de algumas salas diferentes, sabe? Algumas salas no céu de ver alguns portais. Aí depois eu vou trazer algumas experiências que eu tive agora, né? Mas depois começou a acontecer de sempre eu ir arrebatada, mas trazer uma mensagem. Às vezes, eu estava orando com as minhas irmãs. Tem a minha irmã, a Sara, minha prima Natália, que a gente cresceu junto, então é uma irmã também lá da igreja. Então, às vezes, acontecia de eu estar arrebatada e elas também falar comigo e, tipo, me cutucar e eu trazer a mensagem. Às vezes, profetizar na vida dela, Deus mandava uma mensagem para mim e falava fala para a Natália isso, isso e isso. E eu falava. Fala para a Sara isso e isso. Então, sempre trazendo... Eu acho que o Ministério Profético sempre traz direção. Ele serve para trazer direção, edificação, orientação. Então, foi acontecendo que Deus começou a me usar como um... Não sei dizer, né? Um porta... Profeta, um porta-voz. É. Então, sempre foi... Depois começou a direcionar no objetivo eu era criança só ver, começou a visão ficar aberta e depois com o objetivo de trazer as mensagens. E teve pessoas que já ouvi falar de arrebatamento que já foi, tipo, para o futuro. Ele viu algo que ia acontecer e traz essa revelação. Já teve alguma coisa que você viu lá na frente? Você lembra de alguma experiência assim? Olha, a questão do arrebatamento em si, lá no céu, não. Vendo assim as coisas do céu. Já aconteceu assim de eu estar assim, vamos supor, no espirito ou assim, a gente está orando. Vai eu... Aí sente aquele negócio que você não sabe explicar porque aí você fala eu não quero. Você está lutando lá porque você não quer simplesmente cair. Você quer ficar lá no movimento orando, né? Você se desliga que não tem como. Então, já aconteceu assim de eu ter experiências assim do futuro não, mas de ver coisas sobre alguém, sabe? Alguma coisa, uma cena com uma pessoa. Alguma coisa assim ruim que vai acontecer e eu falando tem que orar para essa pessoa, interceder por essa pessoa. Eu tendo a visão da pessoa. Já aconteceu nesse sentido. De eu ver alguma coisa, vamos orar, está acontecendo isso, isso com tal pessoa. Já aconteceu nesse sentido. medo e também visões tanto para coisa boa tanto para coisa ruim também, né? Aí com o passar dos anos a gente vai ficando até com medo que foi acontecendo comigo na minha adolescência de ter a visão tão aberta. O que aconteceu na adolescência? Ah, eu acho que quando nossos olhos espirituais são abertos eu acredito que você vê tudo. Graças a Deus eu acho que eu vi mais as coisas do céu, né? mas teve vários episódios eu não sei se é porque a nossa casa sempre foi aberta para muitas pessoas de jovens irem, né? Muita gente. A gente frequentava assim ou aquela luta mesmo, né? Que tem a luta espiritual, né? Do bem e do mal. Então já aconteceu de ter uma visão assim de ver também demônios, né? E isso deixar um pouco assustada, né? Com a visão assim muito aberta. Porque às vezes a gente entra num lugar no ambiente eu acho que muita gente tem, né? Você sente já aquele peso às vezes a gente só sente, né? Mas não vê. Então já aconteceu de ver, né? Espíritos homens de forma de demônio assim, então eu acho que isso acabou assustando um pouquinho. Você quis recuar nas visões por causa disso? É, com certeza nessa fase de adolescência assim, porque como eu te falei como foi uma coisa natural não foi uma coisa que me ensinaram foi uma coisa assim de Deus, né? Deus, eu não sei se é um dom o que que é foi algo que Deus é algo especial que Deus me deu então assim eu não tive aquela coisa ai meu pai se fosse hoje eu ensinar pra minha filha eu ia saber falar mas não teve aquele ó, vai acontecer isso isso e isso arrebatamento é assim, assim não tem a visão esclarecida de hoje eu acho que naquele tempo não tinha aquela visão o que é o que vai ser e sobre batalhas espirituais, né? Porque a gente tem visão aberta a gente tem batalhas ainda mais porque é um chamado que a gente vê coisas que traz direções pras pessoas e qual foi a diferença vamos dizer desde que a criança começou as visões tinha 10, 11 anos não é isso? isso e até hoje tem a visão mudou as visões ficou mais específica mais profunda foi pra outros lugares o que aconteceu nesse período? então ai depois que eu te falei na adolescência foi se perdendo um pouco continuei buscando a Deus na igreja comecei a participar do louvor e tudo mais e a gente vai deixando um pouquinho de lado ai eu comecei a ministrar na igreja também e ai uma experiência que eu queria contar que eu acho interessante porque a gente vai chegando a fase assim de jovem assim, né? já sou uma jovem casada já mas assim passo os anos assim também e quando o pastor Dani começou a me chamar pra ministrar ai eu falava Deus, mas pra que eu vou ministrar o senhor me escolheu pra isso? porque eu tinha vergonha falei, mas pra que que o senhor me escolheu? então o senhor vai ter que me falar comigo então me mostra e a experiência que eu tive é que uma vez eu acho que quando o pastor Dani me chamou pra ministrar eu dobrei o joelho no meu quarto eu falei, senhor então se é mesmo pra ministrar se o senhor me escolheu pra esse chamado então me mostra se o senhor me ungiu então me unge ai nesse dia eu tive uma experiência de um anjo também vindo eu vejo em forma de clarão mesmo de luz e um gin da minha testa e não sei se o pastor Dani vai lembrar mas eu tirei uma foto mandei o pastor Denis pro pastor Eliette faz tempo é quando a gente tava na outra igreja ainda logo que eu comecei na Santa Luzia eu tive uma experiência dessa também a minha testa tá cheia de óleo acho que eu contei pra o pastor você viu a visão mas depois ficou literalmente ficou ficou com óleo então Deus tipo assim você não pediu então tá aqui então essa foi uma das experiências também que eu tive e pra cá a gente tem vivido um momento maravilhoso que é na Casa Profética então lá começou a reativar tudo de novo e num dos momentos na Casa Profética o pastor Denis tinha comentado ó Sheila Deus já falou pra mim que você pode ir a hora que você quiser basta você querer e aí a gente começa a se prender porque quando a gente é criança a gente não tem preocupação com nada não tem filha pra se preocupar não tem nada com o horário e às vezes eu ficava sabe me segurando um pouco ai meu Deus o que vai acontecer que acontecia sempre na minha casa eu tinha muitas experiências dentro de casa de arrebatamento né antes quando eu era solteira e aí depois eu falei meu Deus como que vai ser na igreja e aí eu lembro que nessa Casa Profética eu lembro que eu me segurei bastante e eu tava com a minha filha a minha filha tá com quatro acho que ela devia ter três anos assim e aí eu lembro eu falei não Deus eu não posso que a minha filha vai começar a chorar não vai entender nada que tá acontecendo e eu tava com ela meu marido não tava e a gente tava orando e aí aconteceu que a minha filha dormiu lá ela ficou dormindo no colchãozinho a gente começou a orar e aí de repente eu falei não aí eu falei Deus quer me levar agora mas não sei se eu quero ir sabe aquela coisa aquela luta assim aí eu lembro acho que o Pastor Dani não tava né nesse dia que a Alicia tava que eu fiquei por horas que eu achei tava aí nesse dia aí aconteceu que eu não consegui mais me mexer eu acho que do jeito que eu tava na cadeira eu fiquei então é uma coisa assim que eu fiquei na mesma posição tipo eu caí assim fiquei na mesma posição aí eu também tive experiências assim com Deus o anjo pegando a minha mão falando comigo só que aí nesse dia a experiência eu não lembro o que aconteceu assim porque eu tive essa experiência de ir pro céu mas trazendo uma direção trazendo uma mensagem pra eles eu acho que eu não lembro pra igreja pra igreja no braço do pai isso então nesse dia Deus me mostrou assim então ele não vai só me levar sem nenhum objetivo né que nem eu era criança que é uma mensagem sim então eu fui ele pegou na minha mão dei uma voltinha no céu falei dei uma passeada no céu assim eu falando assim brincando mas a mensagem vem do anjo o anjo fala fala isso ou você se sente algo eu acho que o anjo me fala porque depois eu não lembro é o que eu te falei o que eu falei eu tô lá focada vendo as coisas do céu é na hora que você tá arrebatada é na hora que eu tô arrebatada eles me perguntam nesse exato momento que eu estou lá você arrebata aqui no podcast que eu quero fazer pergunta então é uma coisa assim sobrenatural porque eu tô lá vendo pra mim tá tudo bem e aí eles aproveitam eu falo aproveita essa oportunidade aí eles começam a perguntar as coisas aí coisas de igreja de direções tudo que eles perguntam aí vem as respostas com direções e nesse dia dessa experiência que eu tive foi tão bacana que eu dei as direções e aí nesse mesmo dia eu estava lá no céu e aí eu tive a visão daí eu vi de lá eu não tava lá mais na sala de oração não vi mais ninguém mas eu vi a minha filha deitada e o anjo falou pronto agora você vai voltar porque sua filha vai acordar e aí eu voltei e a minha filha acordou então eu falo aqui até nisso Deus tem cuidado né Deus tem cuidado você falou agora pouco que você resistindo pra não ser arrebatado você sente quando vai ser arrebatado é não é que eu sinto é porque eu sei que quando a gente entra na presença assim de Deus é eu acho que você dá vontade de Deus e tem um propósito uma direção mas eu falo assim resistindo porque que nem o pastor Dennis tinha falado ah Deus já me falou que a hora que você quiser você tem que querer a hora que você quiser ele vai te levar aí eu acho que eles ficam na expectativa eu fico brincando ah só pra ter essa resposta logo né aí as vezes a gente se segura tudo mas tem hora que não dá pra segurar né que nem o nesses últimos dias lá na igreja né na casa profética inclusive quando você quiser ir lá na casa profética você tá convidado acontece assim coisas sobrenaturais eu acho que quando a presença de Deus é tão grande porque o ambiente já tá preparado já tá propício pra isso né aquele ambiente de glória aí não tem como você resistir porque você já tá naquele ambiente preparado e aí das outras vezes que eu me segurei que eu tô lá sentada orando falei não vou vir só pra orar hoje aí eu tô lá orando aí o pastor Dennis já faz aquela oração pra cessar o lugar na hora que ele faz aí eu já acesso aí tá até sendo uma coisa assim natural já é tem um profeta lá nos Estados Unidos que ele tem acesso de arrebatamento e ele ensina alguns passos e muita gente tem experiência eu acho que ele transfere também a unção né e as pessoas tão tendo a experiência também de ser arrebatada ele falou o caminho tá aberto o caminho Jesus abriu o caminho ele fala isso e ensina lá nos Estados Unidos e é muito forte a experiência e dessas experiências todas deve ser fantástico imagina né você no céu né o pastor Danny já foi arrebatado aí o pastor Danny que tá aqui o pastor da igreja no braço do pai mas qual que você fala se essa aqui foi a mais forte de todas você lembra de alguma mais forte eu sei que toda é especial mas uma que você mesmo ficou impactada com o que viu ou ouviu ah eu acho que nessas últimas aqui agora que eu trago a memória assim uma experiência vivida na casa profética da igreja a gente tava lá orando tudo normal aquele mover aquela presença aí eu tô lá quietinha no meu lugar e vem o pastor Danny dizendo ah acessa acessa aí nesse dia que eu acessa aí já é uma coisa assim que eu já fecho o olho e quando eu vou ver eu já tô em outro lugar quando eu vou ver meu corpo já não tá lá e aí eu achei bem interessante que aí eu é uma coisa assim diferente né que quando eu era criança eu já começava vendo aquele portal mas eu já caí dentro de uma sala e era uma sala muito muito grande nessa sala eu vi uma mesa bem grande posta com várias taças e eu falava meu Deus e eu ficava vendo né tipo o anjo assim me mostrava meu Deus o que será essa mesa com as taças é aí eu tava lá nesse dia e aí nesse dia a pastora Ana Paula que é esposa do pastor Danny ela veio do meu lado só que eu tava tendo essa visão só que eu ouvi a voz dela ela falou assim o que que você tá vendo ela perguntou aí eu falei tô vendo uma sala grande uma mesa enorme cheia de taças aí ela falou assim pergunta pra que que servem essas taças que eu tava tão maravilhada só tendo a visão que pra mim eu tava lá só vendo e acabou ia ficar ali vendo e aí depois passou um tempo eu peguei tava lá na visão e ele falou assim você vai levar três taças o anjo falou que eu vou levar três taças eu tá bom aí eu peguei uma taça e agora eu não vou lembrar os detalhes mas uma taça que eu entreguei pra pastora pra ela mesmo foi de autoridade aí eu entreguei pra ela eu falei assim você lembra o pastor que eu entreguei pra ela a taça nesse dia que ela caiu que ela não se aguentou que ela tava normal lá orando aí eu só peguei e falei assim aí eu voltei eu peguei a taça assim no mundo espiritual simbolicamente simbolicamente e abri o olho naturalmente eu só falei pastora toma a taça é pra você tomar aí dei na mão dela e fez assim só caiu ela e a pastora quem conhece é mais firme assim né pastor com essas coisas assim né de cair essas coisas mas foi algo tão tremendo tão poderoso a unção que na hora que eu dei a taça porque eu falei pra ela tomar ela já caiu no chão aí eu falei essa taça é mais autoridade que o senhor vai dar na sua vida e não sei mais o que eu falei mas tinha um significado da taça aí eu lembro que eu entreguei uma pra ela aí pra pastora eliete foi a mesma coisa eu falei toma a taça elas não entenderam nada porque eliete tava do outro lado da oração eu só falei toma a taça pra você beber e aí é uma coisa assim que eu falo assim natural né bem natural e aí ela sentiu toda essa unção e Deus falou com ela então eu achei isso bem sobrenatural glória a Deus só pra falar né a casa profética é um momento de oração mas mais do que oração né da liberdade pros dons isso pra fluir o espírito pra fluir o espírito então é um momento na quarta na quarta isso a gente tem na igreja as quartas-feiras as quinze pras oito né e a gente tem esse momento de oração também de curas milagres então lá a gente tem esse momento também então é aberto assim né a gente faz pessoal da igreja mas vem muitas pessoas de fora pessoas até que a gente não conhece que acaba aparecendo então a gente vive esse momento de cura de milagres tudo lá no momento o poder de Deus tá caindo o pessoal quer sabe o endereço de coda da igreja pra falar lá pra quem quiser visitar é você lembra pastor é Rua Maracanã oi Rua Maracanã 79 isso isso mesmo Ribeirão Pires Ribeirão Pires Rua Maracanã tem esse momento na quarta-feira tem uns curas de domingo mas aquele que quiser participar do momento profético mas tenha cuidado senão você vai se arrebatar também é se arrebatar ser tocado é tem muitas pessoas que eu já vi história de arrebatamento cada um tem um tipo de experiência cada um é elevado o céu é imenso né eu imagino aqui a terra já tem tantas dimensões tantos lugares então cada um é elevado em algum lugar específico e vê alguma coisa específico você já teve a visão de Jesus nesses arrebatamentos não mas nunca pediu nunca pedi eu também não a visão de Jesus não você não fala assim pro anjo anjo eu quero ver Jesus ai eu nem sei viu mas eu nunca você podia falar anjo eu quero ver Jesus eles falam né na bíblia que a glória de Deus é muito grande né que a gente não suportaria mas assim nunca aconteceu sempre a experiência foi sempre passeando no céu conhecendo os lugares e sempre mais com os anjos nessa experiência de arrebatamento é sempre no céu mas tem alguns que é arrebatado em algumas regiões da terra pra ver alguma coisa você já teve essa experiência de arrebatamento pra cá mesmo lá em Ribeirão você ir lá em um lugar de Ribeirão pra ver algo que tá sendo planejado alguns não essa experiência eu nunca tive a única experiência diferente que eu tive foi essa que eu te falei as vezes de caindo lá em arrebatamento já aconteceu na época de adolescente Deus mostrar uma casa mostrar uma pessoa que vamos supor tá querendo se matar alguma coisa assim alguma situação assim já me mostrou que tinha um menino né já aconteceu isso daí já vamos orar por ele depois vamos interceder nessas situações agora nessa situação não já aconteceu uma vez mas você falou de outras regiões né mas não sei se o pastor Dani também tem a memória mas já aconteceu uma vez a gente tava na casa de um jovem da igreja e tava aquela unção a gente se reunido pra orar até o pastor Wener também tava da Thalita que a gente tava se reunido assim pra orar e todo mundo caiu lá no chão arrebatado eu não sei se o pastor Wener já foi arrebatado algo assim do tipo mas a gente teve uma experiência assim dele caiu do lado eu caí do outro e a gente começou a ter visões como se a gente estivesse no mesmo lugar mas assim não tava no céu a gente teve uma visão assim ruim sabe como assim um lugar escuro como se fosse um lugar assim de batalha não vou dizer assim um lugar de trevas isso não vou dizer propriamente assim o inferno né porque eu não sei mas um lugar assim bem ruim já aconteceu de ter essa experiência diferente com uma pessoa que caiu do meu lado e tá vendo assim a mesma coisa que eu ela viu a mesma coisa que você tava vendo isso e era um lugar de trevas isso então era alguém ali na sala talvez é então eu não sei ou talvez na região né é então isso assim que foi demais assim diferente é eu tenho um rapaz primeira vez que eu ouvi falar de um arrebatamento depois comecei a estudar eu tava lá no Rio Grande do Sul aí um pastor foi lá na casa do sobrinho dele e falou assim ó aquele lá foi arrebatado e ele contou a história disse que ele foi arrebatado no monte eles estavam no monte caiu no chão arrebatado e aí uma uma irmã que era muito usada por Deus começou a falar ó ele tá andando nessa sala eu acho que Deus tava revelando pra ela ó agora ele tá entrando nesse lugar agora ele tá ele não tava falando nada ele tava caído lá como se fosse desmaiado e a irmã ó agora tá entrando nessa sala ela falando onde ele estava entrando lá no céu e quando ele volta assim ele só chora 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 e não consegue falar diz que ficou uma semana sem chorar chorando e aí quando ele foi tentar falar no púlpito lá depois de uma semana aí ele chorou também não conseguiu nem falar mas diz que a glória entrou na igreja assim diz que foi uma experiência sobrenatural essa experiência eu acho que cada arrebatamento você volta um pouquinho mais transformado mais renovado ah sim com certeza porque é maravilhoso que você fala meu Deus que privilégio porque assim não é uma coisa que eu busquei eu acho assim o que eu busco mesmo é a presença que eu tenho sede fome e hoje até em casa eu falo que eu tenho meu lugar secreto que é o meu quarto então desde pequena eu tenho esse lugar secreto então eu gosto de ter meu espaço no quarto quando eu tô sozinha de pôr um louvor ler uma palavra e adorar e ali se entregar sabe se derramar deixar a glória fluir aí adoro falo em línguas profeci eu fico lá sozinha e tenho o meu momento então eu acho que quando a gente busca a presença o sobrenatural acontece então sempre foi assim eu nunca busquei pelo arrebatamento ou ter essa visão assim aberta foi uma coisa assim muito natural né pra mim então a chave não é buscar a experiência é buscar a presença que depois vem a experiência isso tem uns que busca primeiro a experiência isso busca a presença e depois vem a experiência sabe o que veio aqui missionária eu na minha mente assim que você vai ter autoridade pra abrir olhos espirituais porque veio um texto na minha mente lá Eliseus tava com seu servo e aí tá cercada a cidade conhecido esse texto e aí o servo dele e agora tão perdido e aí Eliseu já estava vendo tudo indica ele estava vendo falou não é maior que está conosco mas é ali que nós vamos fazer senhor abre os olhos dele aí quando é aberto os olhos o servo vê carro ágil e carro de fogo Eliseu já estava vendo com os olhos abertos e ele falou abre os olhos na autoridade os olhos daquele servo abriu isso veio no meu coração que você vai abrir olhos espirituais amém eu recebo em nome de Jesus abre seus olhos pessoas vão ter visões glória a Deus vão ter revelações vão ser arrebatados também e vai ser bom que vai ter uma professora pra ensinar ensinar os caminhos e qual as lições que você tira desses arrebatamentos desde criança você fala assim olha esses pontos é importante do que você das mensagens que você recebeu de tudo isso que dessas experiências eu acho assim que tudo é válido é importante tanto assim falo assim das visões do céu algo lindo maravilhoso é uma experiência sobrenatural mas eu acho assim que as experiências mais importantes eu acho que é trazer a revelação não fica algo só pra mim só eu vi seria muito legal só pra mim então eu acho que o evangelho é isso a gente tem que sempre amar o próximo ajudar o próximo eu acho que isso tá interligado porque é sempre tentando trazer uma direção um consolo uma direção uma edificação então não é algo só pra mim é algo que abençoa a vida das pessoas abençoa o ministério então eu acho que isso é sobrenatural não pra você viver uma experiência única mas pra você poder compartilhar as experiências mas também ajudar as pessoas dar essas direções que nem o ministério profético é trazer os céus é trazer uma mensagem do céu que dá direção que dá vida que gera vida nas pessoas que edifica que instrui então eu acho que é uma lição muito importante é quando traz essa direção um direcionamento e é uma resposta vinda da parte do céu eu falo assim algo rápido é tremendo só falando algo de Ribeirão Pires que Deus abençoe a cidade de Ribeirão Pires mas muitos falam de Ribeirão Pires e eu já fui pastor ali que tem promessa de um grande avivamento em Ribeirão Pires pelo menos já eu moro ali na cidade mais de 30 anos eu tenho 30 anos de fé eu moro na cidade mais de 30 anos ali na quarta divisão eu já vi tantos pastores tantos profetas tantas coisas e eu mesmo já tive algumas visões que fala de um grande mover mas mas não veio e e algumas igrejas começam até bem e e acaba tendo problemas e acaba até deixando de existir eu conheci um ministério que não existe mais de Ribeirão Pires igreja que teve mover tremendos você já teve alguma visão do céu que tem Ribeirão Pires que trava isso? ai bem que eu gostaria de ter viu porque isso é um eu acho que é um problema sério hoje dentro das igrejas porque a gente busca por esse avivamento eu acho que todos querem viver esse avivamento porque não é só esse avivamento para nós sentirmos esse avivamento mas quando a manifestação do avivamento daquela presença quando o ambiente já é preparado a gente sabe que no momento que a gente aprende até lá com os pastores que o ambiente já traz cura então de repente chega lá uma pessoa no meio desse avivamento naquele mover sobrenatural então as vezes a gente fala a pessoa está lá com o dom da cura então eu vou orar e vou expulsar eu vou expulsar eu vou orar pela cura mas o que a gente tem aprendido é que se a gente já está no mover no ambiente profético onde a presença de Deus já está tomada então a gente ora e a gente vê curas a gente vê milagres a gente vê sinais e eu falo assim que esse mover profético porque esse avivamento até fazer o convite para você ir lá na casa profética com a gente a gente tem vivido muito disso muitas experiências muitos tantos de cura muitos milagres e por exemplo pessoas que não são evangélicas que estão indo lá no ambiente e o ambiente assim está tão tomado já pela glória de Deus e aí tem umas pessoas assim nova que já entra e aí a gente não faz aquela oração de fogo nem nada o ambiente já está tomado às vezes só põe a mão na pessoa aí a pessoa já dá aquele choro já sente a presença já sente todas as coisas que muitos crentes ainda estão buscando essas pessoas já estão vivendo essas experiências tanto de ser batizadas de sentir a presença de sentir a glória de sentir queimando então a gente está vivendo isso com pessoas que estão indo lá então eu creio que o avivamento já está acontecendo e essas pessoas já estão indo lá e já estão recebendo a pessoa não entende igual eu quando era criança a pessoa não entende não sabe o que é línguas estranhas não sabe o que é poder não sabe o que é sentir aquele queimar ninguém explicou simplesmente ela está indo o mover já está tomado o lugar o ambiente já está tudo preparado lá e a pessoa já está vivendo isso coisas que muita gente né eu acho também o que impede esse avivamento também dentro das igrejas também é muito assim a religiosidade né das pessoas então assim você vê que essas pessoas já estão vivendo às vezes um crente vai de 20 anos não vive essa experiência e muitas vezes tem muita religiosidade ainda que precisa ser quebrado é e se você fala de arrebatamento para alguns crentes religiosos isso que nós estamos falando aqui ele vai ficar não acredita vai ficar revoltado qualquer coisa falar da oração em línguas que é mais simples dos donos ou falar nossa por que você foi para o céu você é melhor que não é eu acho que ainda tem esse julgamento das pessoas ainda as pessoas fechadas para o sobrenatural sim fechadas para o sobrenatural e eu creio que nome de Jesus essa casa profeta tocando nas vidas e Ribeirão Pires ainda vai provar de um grande avivamento que é promessa ali para a cidade vai vir um avivamento vai vir a chuva eu trouxe uma palavra lá uma vez vai vir a chuva eu vi a chuva chegando e a chuva vai cair na cidade de uma forma sobrenatural a sua filha já teve alguma experiência mesmo sendo criancinha quatro anos a minha filha ela tem quatro anos mas assim já há promessas assim na vida dela já alguns profetas já profetizou que ela quando nem vai crescer muito assim que já vai começar a profetizar e as pessoas nem vão acreditar por ser criança por ser criança a minha sogra uma vez contou uma experiência eu não estava minha sogra contou uma vez que ela estava na casa da minha sogra e começou a andar pelo corredor e falou nossa avó tem um monte de luz aqui tem um monte de luz e começou a falar mas só ficou algo assim falou isso um dia e eu também vi assim luzes e aí foi só isso mas por enquanto ainda não mas a gente já profetiza dessa geração porque a minha mãe e o meu pai a gente cresceu nesse ambiente de cura eles davam com cura ia no monte então eu acredito que o ministério profético chamado a gente já vem do pai e da mãe eu acho que já gera as gerações eu acho que o decreto na vida da criança então eu já profetizo eu falo que ela veja o céu antes que com menos tempo que eu vi com 5, 6 anos que ela já seja batizada com o Espírito Santo porque antes eu estava com esse medo e se acontecer e ela ficar assustada mas agora eu falei não porque é bom ela já aprender já ver como que é e ter curiosidade para isso e ter a mãe para ensinar e para ensinar no caso agora você falou que tudo começou a primeira experiência foi do batismo com o Espírito Santo que recebeu a oração em língua oração em língua ajuda nesse processo da sensibilidade de se arrebatar no seu caso ou é separado eu acho que tudo eu acho que uma coisa eu acho que o que mais liga aí nem no meu caso eu tinha de pequeno eu tinha essa sede só sede pela presença sabe aquela coisa eu quero chorar sabe como é gostoso você chorar na presença de Deus você chora sente aquela presença e eu queria muito falar em línguas aí fui batizada eu acho assim que no meu caso não sei se é para todos que você já ouviu outras experiências de arrebatamento no meu caso eu acho que é a presença é a língua estranha é claro faz parte a presença de Deus e você ter esse lugar secreto e quando você traz a atmosfera da presença sabe para o sobrenatural vir então eu acho assim línguas estranhas é claro que você está lá sentindo a presença de Deus chorando falando em línguas que a gente sabe que línguas tem poder para muitas coisas né autoridade né mas eu acho que é a presença mesmo o ambiente assim preparado lá na igreja os casos que acontecem comigo quando o pastor Denis ora ou o pastor Denis alguém ora assim por mim fala acessa o lugar e assim como assim estou normal vou acessar mas eu acho que é o ambiente sabe o ambiente já está preparado aquela atmosfera de glória já está tão grande que não tem nem como você resistir você já está lá no ambiente se você fosse de uma igreja tradicional religiosa que não aceitava será que você ia ter as mesmas experiências como ia ser então eu vim da assembleia primeiro que eu comecei tendo essas experiências na assembleia né ministério de santos eu citando o nome aqui das igrejas mas naquela época havia mas naquela época havia arrebatamento das crianças já na minha igreja eu acho que estava vendo já o mover naquela época na época que eu estava na igreja uns anos atrás você teve um disco cortado mas teve um avivamento no ministério de santos alguns anos atrás uns vinte e tantos anos atrás teve um lugar de mover então nesse mover as crianças estavam sendo batizadas que foi nessa época que eu vi na igreja e eu queria ser batizada não fui na igreja mas orei em casa e as crianças estavam sendo arrebatadas então teve esse mover aí depois eu fui pra por isso que eu falei que eu fiquei aí solteira eu ainda tive muitas experiências em casa depois eu fui pra uma igreja um pouquinho mais tradicional quando eu casei e aí não tive mais essas experiências e também pelo que eu te falei né às vezes com medo a gente se anula e sei lá de como vai ser o que as pessoas vão pensar e depois eu já vim pro ministério dos braços do pai quando o pastor Dani abriu eu acho que desde quando eu casei né pastor quanto tempo a gente tá lá 17 17 anos aí depois eu já vim pro ministério então o ministério já foi uma coisa mais aberta então uma coisa mais à vontade né porque o pastor Dani o pastor Denis viveu todas essas experiências comigo então eu acho que eu já vim já num ambiente mais à vontade né mais familiar é que se imagina só você tá numa igreja tradicional que não aceita a pessoa cair você cai lá arrebatada verdade os outros iam expulsar demônio né porque tudo é demônio pra ele quando cai exatamente por isso que eu falo que ainda há muita religiosidade por isso que o avivamento às vezes é difícil de acontecer porque eu acho até pras pessoas hoje mesmo entender né o mover profético até as pessoas entender e às vezes eu acho que a pessoa tá tão assim religiosa cauterizada porque eu acho que as pessoas nem sei se querem tem isso também sabe às vezes quero viver minha vida normal trabalhar ser próspera ir pra igreja mas às vezes a pessoa vive tanto na religiosidade que às vezes nem quer esse comprometimento ah viver mover ah buscar esse avivamento tem isso também né nem todo mundo tem essa sede essa vontade e o maridão quando viu a primeira vez essa arrebatada que ele pensou que ele falou não meu marido é engraçado porque ele nunca viu ele nunca viu porque que ele nunca viu porque que nem eu falei ele sabe de todas as experiências até quando eu ministro na igreja quando acontece algo assim diferente que hora assim de profetizar para as pessoas esse ele teve esse contato e depois de quando eu casei que nem eu falei eu fiquei um tempo na outra igreja vim pra cá e na casa profética foi quando voltou os arrebatamentos e que acontece então ele fica com a minha filha pra eu poder ir pra mim ficar à vontade ou as vezes ele estava trabalhando na igreja fazendo uma outra coisa que as vezes algumas pessoas ficam na casa profética e alguns homens estavam a igreja teve uma época que estava em obras então ele fica o meu marido fica atrás dos bastidores então ele estava trabalhando quando isso aconteceu aí teve um dia também que aconteceu que aconteceu que eu fui arrebatada que eles ligaram pra avisar ó Sheila vai chegar a tal hora que aconteceu isso ele não tem problema ele estava com a minha filha então ele ainda não viu acho que se ele ver ele vai ficar mais bem impactado mas ele já sabe já já sabe tá arrebatada não normal é ele já sabe e é normal pra irmã é normal eu ficava com esse medo assim meia presa que nem eu te falei ah eu tô com a minha filha que nem aconteceu no dia eu tava com a minha filha e fui do mesmo jeito e ela dormiu depois eu voltei ela acordou e tudo bem mas a gente também não pode ter esse medo tem que se desprender porque se não até pra criança crescer nesse ambiente entender entender às vezes assusta no primeiro dia que não tá acostumado mas ela fala não ela foi passear isso foi passear ela fala também quero ir foi passear no céu mas é interessante que eu tava pensando que a primeira visão que você viu foi de um portal sim e eu já vi muitas histórias de pessoas que vêem esse portal grande dourado mas aí você já nas outras visões você não já viu mais o portal você já tava dentro ou você sempre viu o portal? quando eu era criança eu sempre via o portal era aquele processo eu via o portal ia andando ia passeando e eu lembro que quando eu era nova assim criança eu lembro eu sempre passava pelo portal sempre e ele ia me falando isso daqui ia me mostrando sabe ia me mostrando tipo me apresentando assim o céu como se eu tivesse assim num passeio e nisso trazendo as direções as mensagens porque aí começou a trazer as mensagens agora nesses últimos tempos aqui da casa profética eu tenho vivido até outras experiências né eu acho que ele Deus pensou assim toda vez ela entra no céu só quer passear então quando falar acessa o lugar então quando já fala acessa eu sempre já vou direto pra um lugar que nem aconteceu esse último acesso que eu já fui direto pra sala eu já abri o olho e já tava na sala essa sala que eu falei grande com as taças então às vezes tá acontecendo coisas assim de eu ir pro lugar e trazer uma resposta trazer uma direção sabe com objetivo vou e volto bem rápido nossa antes ia ficar uma hora duas horas eu acho que agora tá sendo mais com objetivo sabe tipo uma missão isso acessa traz uma resposta acessa traz uma direção acessa e faz isso então eu acho que agora eu tô vivendo essa experiência glória a Deus eu quero falar uma história do Bill Johnson que tem a ver com o nosso programa aqui mas só quero dar um aviso aqui pro pessoal pras mulheres cristãs você mulher precisa se edificar e uma das maneiras é o conhecimento conhecereis a verdade verdade e a verdade vos libertarás meu povo perece por falta de conhecimento então nós preparamos dez e-book o preço de uma pizza menos de uma pizza que é 29,90 você adquirindo os dez e-book coloca o seu e-mail e a própria Hotmart vai mandar o e-mail o e-book no e-mail tá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado quando você compra os e-book você vai ser abençoado com conhecimento dez livros e também é uma forma de abençoar o canal então mulher de Deus 29,90 aí invista no conhecimento o Bill Johnson ele fala algo irmão que é bem interessante depois eu fui prestando atenção que é uma realidade ele fala assim baseado naquele versículo o testemunho de Jesus é o espírito da profecia ele fala assim sempre quando há um testemunho quando alguém fala um testemunho tá liberando o espírito da profecia ou ele quer falar assim tá liberando aquela unção pra acontecer de novo vamos dizer aí eu falei é verdade vamos dizer as igrejas de cura o que acontece sempre põe gente pra testemunhar sobre cura o que acontece acontece mais cura às vezes a pessoa tá testemunhando ah fui curada da coluna outra pessoa que tá ouvindo lá é curada da coluna igreja que fala muito sobre finanças sempre coloca pessoas pra falar sobre vida financeira porque o testemunho libera fé e libera unção pra acontecer por que eu estou falando isso? porque tem pessoas só em assistir esse programa e se você fosse esperto assistir mais de uma vez vai ser arrebatado tá liberando fé e unção pra acontecer isso e pra aproveitar essa fé essa unção eu vou pedir não acabou ainda que tem um tempinho mas eu quero pedir que a irmã ore ore por as pessoas que vão assistir esse programa em nome de Jesus pode orar que eu sempre peço pros convidados fazer a oração sim e essa oração mas com arrebatamento não é oração ore pra ser arrebatado ore ore pra ore o que sentir no coração tá bom pai neste momento Deus eu apresento pai essas pessoas senhor que estão assistindo senhor esse canal pai que essas pessoas senhor que estão assistindo pai que tenham sede pai da tua presença seja da tua glória senhor que elas sejam impactadas senhor pelo teu poder pelo teu espírito santo senhor porque é o senhor quem faz é o senhor quem toca senhor então nós já profetizamos senhor sobre a vida dessas pessoas senhor curas sinais prodígios maravilhas e milagres senhor e pessoas senhor que tem sede da tua presença senhor pessoas que buscam pai o sobrenatural senhor que essas pessoas senhor tejam teja senhor acessos liberados senhor visões abertas senhor em nome de Jesus ó pai nós liberamos declaramos e profetizamos senhor lugares de acesso senhor no reino celestial senhor nós profetizamos e declaramos sobre a vida das pessoas em nome de Jesus amém amém glória a Deus então receba aí eu quero que você conte aí no comentário testemunha e também se tiver dúvida esse primeiro programa ou tiver pergunta escreve a sua pergunta que qualquer coisa nós faz o programa número dois foi um desafio os irmãos chegar aqui tá o pastor dando né trânsito o Waze mandou pra outro lugar mas chegou e graças a Deus estamos gravando esse programa mas tiver pergunta pode perguntar aí que a irmã responde ou se não for qualquer coisa ela é arrebatada e responde no arrebatamento exatamente é o que acontece já teve arrebatamento que você voltou não sei se é na igreja que na igreja o pessoal tá comunicando e às vezes você fala e nem tá vendo mas voltou com alguma mensagem em casa você foi arrebatada em casa e tem uma mensagem pra alguém não em casa não mas já aconteceu porque os arrebatamentos em casa aconteciam mais na fase de criança adolescência então era mais mensagens pra casa pra família pra família pra pessoas assim que eu sabia de amigos coisas assim próximas e mais experiências nessa visão de infância eu tinha mais experiência de ver sabe as coisas sobrenatural de ver e já me impactar com tudo com o céu achar tudo lindo e maravilhoso eu acho que agora na experiência da fase adulta eu acho que já veio com objetivo com direção tipo você já tá madura então agora é pra trazer uma direção uma mensagem assim profética né então normalmente na casa profética eu falo assim na casa profética porque às vezes um culto de domingo é um culto assim que a gente louva adora tudo então na casa profética eu falo porque já é um ambiente propício pra tudo isso acontecer então normalmente sempre é com direções nunca é só pra eu ir lá acessar sem trazer alguma resposta acontece isso e também o assunto é sobre arrebatamento mas também assim já acontece às vezes não é sempre então não só que ela fala as pessoas falam você chama de profeta mas por que profeta né às vezes acontece de alguém vai pedir pra eu orar assim não é com todas as pessoas ah Sheila ora por mim que Deus vai te mostrar alguma coisa então às vezes acontece de eu orar e falar em línguas e Deus me dá alguma coisa eu interpreto e falo a mensagem pra pessoa também tem esse dom eu acho que é um dom da interpretação das línguas isso da mensagem que eu dou pra pessoa se Deus tocar lá ora por tal pessoa às vezes eu oro e Deus me dá uma mensagem pra eu falar pra aquela pessoa uma profecia isso mas quando você tá orando pelas pessoas você tem visão visões já aconteceu não é sempre assim ah eu olhei pra você já tive uma visão mas já aconteceu da gente tá assim no ambiente ou no culto de mulheres algo assim diferente ou alguma coisa assim não tá legal na pessoa alguma coisa assim errada errada assim às vezes eu falo assim no sentido de você ver alguma coisa estranha na pessoa sabe ela precisa de uma cura por exemplo ou de uma libertação ou tipo ver pessoas tipo aprisionadas sabe com corrente nas mãos então já aconteceu assim e Deus me mostrou olha pra aquela pessoa ela tá assim aprisionada aí eu vou simbolicamente né eu tenho a visão aí vou oro em relação a isso quebrando correntes então já aconteceu esse tipo de visão assim sabe o que veio no meu coração você tem medo de ministrar segurança você tem ah pode perguntar o pastor Dani o que você acha aí o pastor é mais pastor e irmão tem medo de ministrar que eu tô sentindo que eu senti aqui não sei se é verdade no meu espírito que Deus quer te usar muito mais mas você mesmo se segura é eu é assim eu eu tô sentindo isso tá se soltando é ontem mesmo eu ministrei depois se você quiser assistir lá tá lá no qual é o nome do canal aí pro pessoal ver a administração sua igreja igreja N NBP é ontem mesmo foi o sobrenatural lá na igreja foi o sobrenatural vou assistir pode assistir tá na administração de ontem mas ó o pastor Dani falou tá se soltando então ainda precisa soltar mais é deixar Deus te usar isso às vezes é deixa Deus te usar eu acho que às vezes tem esse negócio assim de me segurar mais no princípio é aquela coisa que nem aqui ai vou de queixa ai meu Deus que vergonha nunca participei sabe assim o medo do novo né e que nem assim de ministrar antigamente eu tinha mais medo assim eu sempre ministro mas assim é antigamente tinha aquela coisa eu acho que agora eu tô mais no sobrenatural assim nesse sentido antigamente aquela preparação ai vou me preparar o pastor Dani tinha que me avisar uma semana duas semanas antes porque ai vou orar jejuar agora as experiências que eu tenho vivido com Deus é assim que nem ele me avisou na sexta se fosse antes eu ia me preocupar tá muito em cima agora eu tô deixando mais fluir então agora eu falei Deus se o Senhor me escolheu pra ministrar pra tá lá então flua então já tá acontecendo nas últimas ministrações eu anotar uma coisinha assim Deus o que você quer que eu fale e ai o Espírito Santo falar e eu anoto e é isso que eu vou falar então acho que as últimas ministrações que eu tenho ministrado tenho sido assim bem natural sabe ó Deus fala e é isso que eu vou falar e pronto nem de domingo essa que eu ministrei foi uma coisa assim eu falei Deus eu falei Espírito Santo foi ontem né o que que eu vou ministrar e ai ele falou comigo e ai eu ministrei e foi uma bênção assim não assim por eu estar ministrando mas eu falo assim depois né teve um mover também na igreja um sobrenatural ontem foi um culto assim que a presença de Deus a glória de Deus sempre está né mas ontem nós vivemos assim algo muito especial um grande avivamento né pastor ontem a glória de Deus desde o louvor depois a palavra depois a gente ministrou ministrei lá a oração tudo então foi todo mundo foi impactado assim pela glória de Deus né mas tudo isso para a honra e glória de Deus amém não é que eu falo isso que eu vejo alguns irmãos que Deus deu um são deu capacidade deu dons mas é questão até de temor porque ele quer vai que eu estou fazendo a carne o medo desagrada a Deus às vezes um temor que é até bom né mas só que às vezes é algo a mais que prende a pessoa tem gente que não tem nada de Deus e quer e é ousado é ousado para fazer bobagem fazer coisa errada e tem gente que tem até mais Deus que pela graça de Deus Deus tem dado mais e a pessoa se segura com esse temor coisa e tal mas Deus quer te usar assim como já tem usado o pastor Dani pastor Denis que são os pastores da igreja missionários a equipe lá que tem na igreja no braço do pai é uma igreja profética e não está ali por acaso né Deus tem uma missão ali para se espalhar para o Brasil esse avivamento que essa casa profética vá para o Brasil inteiro amém em nome de Jesus em nome de Jesus é onde dá liberdade para o Espírito Santo agir profecia dons e profecia é ousada a irmã também também é que nem eu te falei assim Deus eu oro eu estava até comentando com o pastor Dani né nós não vamos citar nomes assim de pessoas mas ontem aconteceu uma experiência assim diferente até de interpretação né pastor assim de línguas essa eu nunca eu sempre interpreto o que eu falo então assim eu tenho a interpretação das minhas línguas assim ah eu vou orar por você Deus me mostra alguma coisa eu vou lá ou eu profetizo falo em línguas sinto lá e falo isso é uma coisa já natural isso eu já não tenho muito medo porque é uma coisa assim que eu falo ah Deus me mostrou falo isso eu já tenho mais segurança e aí interpretação de línguas eu nunca de outra pessoa nunca e aí ontem também né ontem me preparei também jejuei orei falei Deus vou subir lá suba comigo que a tua presença vá comigo e ontem também teve um momento né no finalzinho quando a gente tava nas orações finais que o pastor Dani foi tomado né foi usado assim em umas línguas né que é bem bonita aquela profecia só em línguas né pastor bem forte ele foi usado pra falar com a pessoa e Deus me usou pra traduzir as línguas dele comecei a falar em línguas e traduzir tudo que ele falou pra pessoa mas isso foi a primeira vez que isso aconteceu traduzir línguas de outras pessoas nunca se fosse eu assim por mim mesmo mas foi uma coisa assim sobrenatural mas o que você sentiu na hora é que eu já tava lá cheia da unção aí vai fluindo né então foi uma coisa assim natural porque e do mesmo espírito né dele poder falar e eu começar a falar e ele falou que tinha até pensar Deus eu tô falando que alguém traduza né e veio a tradução assim natural só que isso foi a primeira vez que aconteceu de outra pessoa mas você tem a interpretação você buscou esse dom da interpretação veio naturalmente natural também olha irmão tá vendo tudo natural Deus entregou né estamos aqui ralando nós estamos ralando aqui já lá senhor tem misericórdia mas toda nós estamos ralando ela recebe isso é benção eu acho que nem que nem você comentou né às vezes a pessoa não tem nada é muito às vezes também tem aquela coisa da pessoa querer tanto tanto que nem às vezes a pessoa nem é chamada pra pregar um exemplo tá eu tô dando porque a pessoa quer tanto se aparecer e parece que Deus não usa né vamos dar o exemplo de Davi né Davi lá escondidinho Deus foi tornou dele um grande rei uma pessoa que tava lá atrás dos bastidores então eu acho que também isso acontece então ai eu nunca quis estar lá em cima ser missionária eu nunca quis lá ministrar então eu tô lá ai então eu acho assim que as coisas vêm naturalmente sabe claro que tem a busca a presença o lugar secreto mas assim eu nunca busquei o dom da profecia da interpretação o arrebatamento eu acho que eu sempre busquei a presença claro obediência a palavra de Deus obediência aos pastores ter uma vida com Deus de oração de jejum palavra ter uma vida certa né que isso é importante frisar porque a gente tem que ter essa vida com Deus de oração jejum leitura da palavra e eu acho que a presença a gente tem que ter o lugar secreto e falar senhor eis-me aqui estou aqui faça de mim o que quiser e eu sempre orei assim né em casa senhor eu tô aqui seja bem-vindo seja bem-vindo então eu sempre chamei sabe a presença então sempre quando eu tô na igreja vou ministrar eu sempre oro chamando a presença dos anjos a presença de Deus e em casa a mesma coisa e eu até ensino pra minha filha então antes de dormir a gente sempre faz uma oração e agora ela já decorou assim né então em casa ela fala ela ora tudo e fala coloca anjos no meu quarto anjos na sala anjos no quarto do papai anjos na cozinha aí ela vai falando até lá fora então eu acho que é uma coisa que eu ensino pra ela e que eu sempre fiz então eu acho que quando a gente chama a presença de Deus ela vem então a chave é a presença é a presença buscar a presença que aí vem as outras coisas sim vem os outros dons glória a Deus então busca a presença aí os irmãos não querem buscar a presença busque a presença de Deus e é tão acho que que nem você falando da casa profética eu lembro um tempo também que Deus operou tão grande no nosso ministério lá quando eu fui pastor em Ribeirão Pires fui pastor de duas igrejas no tempo mas na primeira fase que era muito forte a presença de Deus porque nós buscávamos e aí tinha dons tinha profecia tinha visões tinha irmãos que eram arrebatados tinha irmãos que vinham anjos mas usando essa chave a presença acho que as igrejas não estão buscando a presença como deveria se buscasse a presença de Deus Deus ia manifestar com mais autoridade e na família tem mais pessoas que recebem visões é arrebatado os irmãos os pastores eu acho que os pastores são mais visões né pastor Dani sonhos proféticos acho que o pastor Dani tem bastante sonhos sonhos proféticos a pastora Ana Paula tem bastante sonho profético acho que a pastora Eliette também tem muito sonho profético acho que os que mais tem é sonhos né para várias situações às vezes traz muitas direções através de sonho que um sonho outro sonho outro interpreta e vai vindo né normalmente sonhos proféticos visões o pastor Denis tem muita visão bem aberta o pastor Denis desde novinho a sua visão é você também tem não tem pastor? não o seu é só sonhos mesmo né não igual o pastor Denis tem a visão aberta mas não foi arrebatado já teve experiência o arrebatamento não mas ele tem visão aberta assim de ver coisas em lugares né lugares ver anjo ah um anjo ali abriu aqui ele vê a visão que está acontecendo lá na hora que nem no mover profético ah está acontecendo isso isso e isso também na vida das pessoas ele também é usado como profeta em profecia na vida das pessoas também ele fala e vê coisas assim de acessar também lugares de estar orando para uma pessoa e ele já aconteceu dele orar para uma pessoa e Deus mostrar algo ele acessar o lugar que a pessoa viveu tipo desse lugar tipo esse acesso assim mas as visões mesmo acho que o arrebatamento em si não eu acho que nesse é mover profético de visões e cura né o pastor Denis é muito usado na cura na cura eu sei que as vezes eu já fui na casa de pessoas e tem pessoas que tem o meu sentimento mas sente um peso né tem casa que você entra você sente aquela opressão eu não vamos dizer você não precisa nem ver mas você sabe que tem alguma coisa errada ali pelo peso você já sente já sente quando você entra numa casa dessas já deve ter entrado para ajudar você chega a ver alguma coisa ou só sente a opressão também olha já senti muita opressão já senti muita opressão e as vezes você vê algumas coisas esquisitas né vento batendo porta algumas coisas assim meio esquisita já vi também né não vou me recordar assim mas eu tenho minha visão assim aberta de ver assim se tem algum espírito assim alguma coisa assim estranha já vi também já tive essas experiências é que depois quando eu fui conforme a minha visão foi sendo aberta eu fui pedindo para Deus Deus tira um pouquinho sabe essas visões é eu não quero ver o cão isso porque isso foi me causando um pouco de medo eu acho que porque eu não tinha experiência mas eu já tive mas eu já tive bastante experiência assim graças a Deus que por enquanto está sendo só as coisas do céu mas esse negócio que você falou é bem comum né da gente sentir e eu também eu trabalho no ambiente que eu trabalho a gente também a gente separa bem as coisas mas também acontece de entrar pessoas que eu atendo pessoas eu sou esteticista né trabalho na área da beleza de estética e muitas vezes acontece a pessoa deitar ali na minha maca eu estou fazendo uma limpeza de pele e é comum as pessoas abrirem a vida contar histórias então sempre termina em oração então lá também onde eu trabalho a gente acaba orando ministrando a vida das pessoas também e depois fazendo um convite para ir para a igreja né é usada mano então acabando nosso tempo queria qual a palavra que você quer deixar a palavra final aí uma palavra bom gente a palavra que eu tenho para vocês é que vocês não cessem de buscar a presença de Deus que a gente tem uma palavra que há dons na bíblia a gente fala que é dons de profecia dons de interpretações dons de sonhos cada um tem o seu dom mas que você venha buscar também esses dons o fruto do espírito que é muito importante e que tudo isso venha fazer parte e se você orar jejuar fazer a leitura da bíblia se você buscar a presença de Deus se você ter esse lugar secreto então a palavra que eu tenho para você é hoje mas eu também quero acessar esse lugar eu também quero viver o sobrenatural é claro muito importante buscar os dons que o Senhor nos dá né mas busque a presença eu quero deixar essa palavra para você ter esse lugar secreto porque o lugar secreto às vezes a gente busca na casa profética num culto de oração na igreja mas eu acho que você vai começar a viver o sobrenatural quando você separar na tua casa uma rotina todos os dias de um lugar secreto pode ser sua sala teu quarto mas lá você faça um ambiente de glória coloque um louvor leia a palavra e fala Espírito Santo seja bem-vindo e lá você se humilha se rasga se joga no chão chama a presença dos anjos fala antes dos ministradores vem e começa a orar mesmo nesse sentido então essa busca pela presença né Deus ele ouve né e quando a gente chama a existência as coisas acontecem então pra quem quer acessar o lugar secreto viver o sobrenatural vamos começar com a presença então a palavra que eu tenho pra vocês é hoje busque a presença de Deus faça da sua casa do seu lar da sua rotina um lugar secreto com a presença de Deus aí você vai começar a mover né o sobrenatural e vai viver esse sobrenatural das coisas de Deus glória a Deus se você chegou até o final aqui até aqui escreve aí no comentário eu vou buscar a presença de Deus escreve aí eu vou buscar a presença de Deus no comentário agradecer o pastor Dani que trouxe a missionária Sheila são os irmãos pastor Denis um abraço lá pro pastor Denis lá pros irmãos no braço do pai pros irmãos de Ribeirão Pires pros irmãos aí do Brasil é um tempo de avivamento então vamos buscar essa presença de Deus cada dia mais até o próximo programa obrigado missionária muito obrigado obrigado pelo convite e quem quiser conversar comigo tem meu Instagram também fala o seu Instagram ele tá como estética né que é de trabalho arroba Sheila Sepúlveda isso entre em contato com ela faça pergunta faça pergunta é que Deus abençoe a todos em nome de Jesus até o próximo programa amém tchau